Certa vez um rapaz se candidatou a um cargo, um cargo muito importante numa empresa. E essa empresa era uma empresa grande, uma empresa multinacional. Ele foi aprovado nas primeiras etapas e esse rapaz estava bem perto de conseguir aquele emprego. Faltava apenas passar por uma entrevista e essa entrevista seria com o diretor responsável pela contratação. Durante o encontro, o executivo que ia entrevistar o rapaz se surpreendeu com o currículo dele. Em seguida perguntou, rapaz, você concluiu a faculdade com alguma bolsa de estudos? E o rapaz falou, não, foi o meu pai quem pagou toda a minha educação. É mesmo? E o seu pai trabalha em quem? O meu pai é pedreiro. Me mostra as suas mãos. Porque o rapaz mostrou as mãos e as mãos do rapaz eram macias. Não tinha nenhuma cicatriz, nenhum calo, lisinhas. Você nunca precisou ajudar o seu pai no trabalho? O rapaz falou, nunca. O desejo do meu pai e da minha mãe sempre foi que eu dedicasse todo o meu tempo estudando e lendo livros. A entrevista continuou e no final o executivo faz um pedido ao rapaz. Olha, quando você for pra casa hoje, eu quero que você lave as mãos do seu pai. Você lave as mãos do seu pai. Hoje, é a hora que você chegar em casa. E amanhã de manhã, vem aqui falar comigo. O rapaz não entendeu qual era a intenção daquele homem. Mas sentiu que tinha chance de conseguir um emprego. Então, quando ele chegou em casa, ele pediu ao pai. Pai, o senhor me deixa lavar as suas mãos? Mas que é isso, filho? Nunca me pediu isso? Não, pai. Eu preciso lavar as suas mãos. O pai se sentiu estranho, mas até feliz com aquele gesto. Então, ele perguntou, enquanto estendia as mãos, Mas pra que isso agora, filho? E riu. Lentamente, o jovem lavou as mãos do seu pai e percebeu que elas estavam muito carejadas. Enquanto lavava vagarosamente, percebeu que aquelas mãos estavam cheias de cicatrizes. E foi a primeira vez que o jovem se deu conta do quanto o seu velho pai havia trabalhado pra que ele recebesse uma boa educação. Depois daquele ato, o rapaz ficou em silêncio e após o jantar, ele foi até a garagem onde o pai guardava as ferramentas e limpou as ferramentas de trabalho do pai pela primeira vez. O pai foi até lá também e eles passaram um bom tempo conversando. Conversaram, conversaram. Na manhã seguinte, o filho foi se encontrar com o diretor da multinacional e percebeu, então, quando a conversa iniciou lágrimas nos olhos do moço. Meu jovem, você fez o que eu pedi? Fiz. Me conte o que você aprendeu ontem em sua casa. Lavei as mãos do meu pai. Depois, fui até a garagem terminei de limpar e organizar as ferramentas de trabalho dele e aprendi o que é valorizar e recorrecer no esforço de alguém. Se não fosse pelo meu pai e pela minha mãe eu não estarei aqui sentado de frente do Senhor. Se não fosse por eles eu não estaria aqui tendo as oportunidades que estou tendo. Ontem eu aprendi a valorizar o esforço deles sobre a minha vida. E entendi que eu preciso ajudá-los. Foi isso que você aprendeu? Foi isso. Pois é isso que eu procuro nos meus funcionários. Eu quero contratar pessoas que queiram ajudar e que reconheçam o esforço e a dedicação dos outros. Que não seja apenas pelo dinheiro. Você está contratado. Ei, se você é pai ou pretende ser pai um dia saiba que você pode dar ao seu filho uma casa confortável comida boa educação de primeiro melhor celular um videogame de última geração não há nada de errado nisso. Mas quando você estiver lavando o banheiro ou levantando uma parede faça ele experimentar isso também depois do almoço ou do jantar coloque ele para lavar pratos e talheres de toda a família faça com que o seu filho a sua filha seja responsável pela limpeza e pela organização do seu quarto. Não importa o quanto você conquistou nessa vida use as pequenas atividades para mostrar ao seu filho como é importante valorizar o esforço das pessoas. Isso é amar filhos é treiná-los. Em Efésios capítulo 6 versículo 1 até o 4 diz Filhos obedeçam aos seus pais no Senhor pois isso é justo honra teu pai e tua mãe este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais não irritem seus filhos antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Se essa palavra ajudou você se você acha que ela merece ser espalhada curta compartilha peça oração eu estarei orando por você. Deus abençoa a pessoa que ouviu o meu programa na Rádio Paulista na Rádio Vale abençoa Senhor eu te peço que vierem até a igreja hoje às 3 da tarde às 8 da noite para ouvir a tua palavra para serem abençoados para receber os seus milagres e para agradecer tudo que o Senhor tem feito e Senhor abençoa essa pessoa que deixa o pedido de oração também no Facebook e que compartilhar e curtir em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Amém